Mais um jogando de member barra subs. Já deitei. Não, não dorme. Léo! Léo! Só os baianos gravando, foda-se. Ô, Léo. O Azuosh, né? Um cara que já me fodeu muito. Impressionante, tem quase 90% de afinidade. Fude aonde? Moleque, você fez eu surtar 3 horas da manhã, caralho. Não começa. E... E o que mais? Mas por que você surtou? Por que ele me colocou pra ver o Geek Doll? É do Geek Doll. A mina tem um joelho que tá no transporte. Irmão, vai lá. Ele é o salvador, então? Então, corre. Eu fiz você ter os verdadeiros sentimentos. Aquela expressão de surpresa que você teve foi... Foi inegável. Não é possível. Como dizia o Metaforano, foi genuína, né? Foi genuína. Foi genuína. Pra você ser caçado. Então, começa. E caralho. Fala que quem é você, da onde você é, porra. Opa. Já trabalho aqui. Faz o nomeador. Tchau, guai. Sou Asmo. Tenho 23 anos. Sou aqui de São Paulo, Zona Sul. Aí, ó. Aqui do lado. Aqui no Capão Redondo. Nossa, lá embaixo. Nossa. Não é verdade, não. É, eu vou pegar o metrô ali que já chega. Aperta até. Desce o lado do Lago 13 e pega o busão, porra. Não, no Capão Redondo mesmo. Tem... Tem metrô lá. Vai até o Santa Cruz. Rapidão. Aí, ó. Já achou, mano. Foi o óbito do metrô. Eu só tô juntando dinheiro pra morar ali no Brook, tá ligado? Tô juntando dinheiro pra morar ali no Brook, tá ligado? Sei, sei. Ali é de boy, filho. Então. Mas é boy, porra. Tô comendo Pringles, cara. Tá ligado aí. Então, aí. De anime eu não tenho muita frescura, não. Só de vampiro que eu ia. Vocês vão ver o porquê no dropado. E de resto, dentro de tudo. Qualquer merda. Pode até vir no Watch ali que tá o Battle Royale e o Pit Boy. Olha a caôra de capa ali. Não, mas aí... Isso é bom. Vai se fuder, né, Léo? Ela não é vampiro. Sei que nós não sabemos a comida favorita dela, mas ela é boa. Mesmo assim, né? Isso é boa. Quem é que saiu? É Canelis, porra. É a comida dela preferida. O Fih saiu? O Fih saiu. O Fih caiu, eu acho. Esse anime que você tá vendo aí, com nota 2, é muito ruim, hein? Isso é horrível isso aí, velho. Ah, o Battle Royale? O primeiro episódio foi da hora, mas... Meu Deus do céu. Não, no primeiro já tava ruim. O que, David? Oi? Não falei nada. Foi o Igor. Ah, bom o Igor. Ah, então. Ah, eu vou mudar pro celular. Eu volto pros patrocinadores que me puxam de volta. Puta merda, mano. Puxa não o récord, não. Ah, eu tô no queijo. Se o Watch do Watch do... 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 Se eu não volto, tá ligado? Traz o SED que é melhor, choro. É um dos piores maus que eu já vi. Não, o que é isso? É um dos piores maus que eu já vi. Que isso, pô? Olha só, o cara já tá chegando. O SED já falava que o SED já falava que o SED já falava que o SED já falava, cadê o SED? Ah, ele entra no meu lugar, se ele quiser. Ah, bia. Pode vir, já tem uns doentes aí, pode deixar todo mundo aí mesmo. Chama todo mundo, é a casa da Mãe Joana. Já tem o Snow, o Eagle, pode chamar o SED. Cadê o Gordão gigante? Cadê a Aline? Pra colar, pra apertar. O Gordão tá ligitando no chat. Chega. Eu já não entendo o que você e o que o Eagle fala, tá de porra. A Aline tava no outro. É bem, tem que ir alterando, né? Tem muita gente hoje em dia. Troca lá de voz lá, vai embora. Valeu. Pronto, vamos começar e deixa o SED e o Eagle fora. Ué, já trocou já? O maluco já voltou aí? Não coisa, né? Ele só entrou pelo celular mesmo. Oxe, saiu de novo. Nossa, aqui tem 8% de afinidade, que que é isso? Você vê? Isso porque é o mais troll do Eagle, então o meu também é tropa caralho. O Eagle é doente, nem liga. Caralho, olha só, mano. Ele tem um Okami, o quê? Ah, esse aí vai ser de Wolf, esse aí. Mas caralho, é um top 3 de afinidade, né não? Furry. Mano, eu achei muito bom esse anime. A relação que tem a rolo com o Lauren, isso é muito boa. Semana que vem tô assistindo, hein, a Swatch. É a Swatch que tá chegando. Erasmo Carlos. É Erasmo Carlos, porra. Vou chamar de Erasminha. Erasus? Vocês jogaram ali a hype, hein? Não, já percebi. Ah, só tem ela. Pensei que ia ter mais gente do... O Kaique ali também, ó. Do Monogats. Não, das mina. Eu... Tem o Shizou. Tinha a Shinobu, só que eu tirei ela. O Zui, cara, olha aí, ó. Ah, não tem como, o Zui é o melhor protagonista que tem de romance. Laurent. Não tem como, não. Ah, o Laurent é pica, meu. O único que é mais estranho aí no meu top é a Erza. Mas a Erza é mais por respeito, porque ela foi minha... Minha primeira wife aí, quando eu comecei a assistir anime. Aí eu deixo aí só por... Ficou chorando só. Só por consideração. Ficou chorando só. Ficou devendo mensagem, alguma coisa? Como cadê esse filó da ponte? Vou falar o Desgraça. Caralho, abandonou nós. É isso. Voltou. Voltou? Voltou. Caralho, eu tive que enviado. Eles sentaram na hora que eu ia mandar mensagem, olha lá. Time, time pra caralho. Por isso ele voltou. Nossa, rapaz, eu fui pegar comida, porra. Não, mas você não precisa comer da vida das pessoas, sabia? Só pra ir buscar um pão. Vai, começa aí. Caralho. Não, aqui, ó, porra. Tudo especial, ó. Já começou, já tá bom. Ó, não tem Hitler ali nas pessoas, já ganhou um pão. Já, mas já ganhou, né? Já sou normal, né? Porque eu nunca tenho nesse miojo ali, cara. Nesse miojo ali. Ah, aquele ali é o... É o cara que faz o mangá de Monogatari. Caralho, você... Caralho, você... Cara, você é raiva durará mesmo, né? Você é raiva mais durará do que bacana, velho? Eu acho melhor. Olha aí, onde... Os dois são muito bons, mas eu acho o durará melhor. Ai, pode ser o War Great, eu esqueci. Eu dei 9 pros dois. Mas não pare de virgente. Que isso, é o gordão que tá saindo e entrando aí. Não, tá, porque era mais uma pessoa, porra. Já vira reunião. Cadê mais? Tem o Iso Ken, cara, no top 10? Iso Ken tá mais pra tampar buraco mesmo. Que não tinha outro. Cara, você não tem o top 10 show? Você me ouviu mil animes? Não, tem, tem, né? Mas é o mais fácil pra ir, caso eu veja algum outro melhor. Tem um monte de obra boa que eu não vi. Ah, só pra jogar só. Só pra substituir. E o Sorayori Churks. Não, o Sorayori, isso aí não sai não. Ele é muito bom, curtinho, bem fechadinho, de boa. Você chorou pra caralho, né? No final mesmo, só no último episódio. O Kickdoll não deu, não. O Kickdoll é só meme, rec. Eu só adiantei o Kickdoll só pra ajudar a meta do seu hitter lá. Se eu não tiver o Kickdoll tatuado na perna do avó, doido. Eu arranco ela. Eu podia ajudar e socar no seu cu ao mesmo tempo. É isso que foi o adiantamento do Kickdoll. Não, é só pra ajudar no seu hitter mesmo. Que hype, velho. Não, isso aí é só pra... É só um editismo que eu fiz ali. Tipo, tá jogando algumas coisas no lixo pra... Ah, mas eu saquei essas minas não. Não, só peguei não. O que eu mais fiquei com medo aí foi o Raidmet mesmo. Não, pô. Mas, pô, o Ping Pong, cara, ele tá no lado de Kaifuco. É sacanagem, porra. Eu sei que eu acho ele feio pra porra, mas, porra. Não, é sacanagem com Kaifuco, né, só se for. É o melhor anime daí. Tá vendo, Léo, o que nós tá criando, Léo? Eu fiquei com dó de Raidmet. Eu fiquei com dó. Não, Raidmet Nogal. Não, meu irmão. Só tem louco. Ó, Raidmet Nogal, tá, loirinha lá é bonito, mas esse anime é só merda. Nossa, é muito ruim. Nossa, é muito ruim. Isso é um lixo. E do Raidmet Nogal, a parte que o cara vai proteger a menina mordendo o cara. Nossa, foi a pior, mano. Mas eu imaginei você na hora de novo. Um dia o moleque foi me bater na escola, o Léo beliscou ele, ele não me bateu? Eu não. Não é isso, não. É o defensor, porra. Brigaria pra quê? Eu apanharia, certeza? Eu não perco. Porra. Para violência. Preferia fazer vídeo no TikTok, né? Falando mal, né? Vai se tratar, garoto. O Iato entrando no chá, que é engraçado, eu nessa parte. Não, mas o Ping Pong tem animais só pra zoar mesmo, porque se fosse colocar um outro aí, seria o Diabolic. O Diabolic Lovers. Caralho, você viu, tia. Mas eu também, o Diabolic Lovers é muito ruim. O Naruto de foda, cara, você não foi até mais... Concordo, muito ruim. Então, esse Naruto aí eu não peguei na época que tava lançando, não tava no Hype aí igual vocês. Eu fui ver lá pra 2018 ou 2019. Eu já sabia tudo por causa daqueles jogos lá de PlayStation 2, PS4. Aí você imaginava que a gente tá em 2021, irmão, e ainda tem gente, ai meu Deus, melhor coisa do mundo. Não, não dá não, velho. Aí eu passei lá em Dupen, comecei a guerra. Aí como eu já sabia de tudo, já tinha spoiler de tudo por causa dos jogos, nem continuei. Mas, mano, é muito melhor jogar os jogos do que meu anime. Então, eu joguei todos. Essa é a melhor história. Sabe qual é o foda? É que o teu primeiro filho morava em São Paulo, ele veio aqui domingo. Aí ele tem dois filhos, né? O filho dele, um tem 10 e o outro tem 11. E eles são fãs de Naruto, mas aí eu entendo, entendeu? É esse o público meu. 10, 11 anos, mano. Agora tem gente de 30 anos, oh meu Deus. É que viu dois animes, né? É Dragon Ball e Naruto. Na época não dá pra falar assim, porque na época que nós assistiu no começo, eu gostava. Eu também tinha essa idade, então, eu também tinha essa idade. É, mas... Doze, ano, treze. É. Naruto? Eu assistia com oito, nove anos, porra. Não. É tanto tempo assim, não? E eu curtia pro cara, né? O Naruto eu assistia antes e a gente ia conhecer, cara. Tá louco? Vai, trouxa. Luan mandou um beijo pro céu, Andrus. Beijo pro Luan também, meu fã. Qual que é a fita? Todo mundo viu Caifú que sou eu que não, mano? Vocês são curiosos pra caralho. Eu li, eu li dois anos antes de lançar. Dois anos antes de lançar, eu li o mangá de Caifú. Todo mundo fala que é uma merda e o povo vai lá e vê. Vai lá, velho. Tá bom, tá bom. Eu também nunca vi, não, Léo. Eu assisti um episódio e o cara tava atorando o cu do molequinho. Nem live fez só a verdade, ele deu o cu nesse episódio aí. É. Aí eu desisti. Não, Caifú, eu dropei no segundo episódio, teve aquele negócio lá da Flare, né? Aquela vingança. Aí no terceiro eu vi que ia ser a mesma coisa assim, eu falei, ah, não vai dar pra ver não. Você deu sorte, então, porque eu fui direto pro 4, vi um negão atorando o cu do molequinho. Esse aí eu não cheguei, não. Não, mas eu gostei. Eu gostei de você, cara. Tá difícil. Não vem conversar com aquele papo de amor, não. Vai se fuder. Você é assim. Ai, caralho. Tá, e o que mais diabo do que lado do que? Essa merda fez eu ter preconceito por vampiros por um tempo e por que você não tem mais? Eu ainda tenho, né? Tá bom. Eu ainda tenho. Você percebeu hoje que você tem que continuar mesmo, né? Eu nem tô vendo vampiros. Caralho, você então é um traíra. Judas. Eu vi ontem. Traíra não, cara. Eu vi os três primeiros episódios. Aí hoje eu deixei quieto. Vai ser um anime de vampiros. Essa temporada que vai vir aí é o seu rádio. Vai ser o show, vai ser... De horrores, né? Porra, você vai pôr no top 10 a vampira astronauta. Não, aquele ali vai ser o melhor da temporada. Não, se ela foi bom perdido em Marte e ela começar a plantar batata, aí eu dou 10. Se algum dia tiver remake com o traço normal que ele tá assistindo... Você começa a te pedir pra alguém na época do que a gente achou em Live, ou não? Não, foi uns meses atrás que eu... Ah, e você viu o Italo, porra? Eles viram em Live. Ah, não, velho. O Italo odeia tanto, eu acho que eu vou dar uma chance. Quando eu não conheci o Sua Last Live, você já tinha visto isso aí. Eu conheci no final do ano passado. Você estava vendo revisions. Caralho, você deu o Sua Rato do Caralho, Castor, porra. É ruim? Não, mas comédia, né, mano? É que a comédia é bem relativa, né? Tá vendo, Léo? A gente foi abrindo os conhecimentos pelo Revisions, cara. O que é Revisions? E Chumatsu, porra. Não, nós viu o do... E você errado, nós viu o do... Não, isso aí você não viu, não. Não, seu cu, porra. Ah, mas você só me atrai pra meca, então, arrombado. Você que me chama, seu filho da puta. Porra, mas a roupa é boa. Liga de casal. Porra, tá vendo? É no Yashiki, Léo. Eu nunca vi um anime bom com você, né, velho? Tirando filme 1 e 2 Fates, né, mano? Eu acho que eu nunca vi um anime bom com você, né? Com você, nunca. Nós viu, porra. Prisão escuro. É mesmo, Prisão escuro, porra. É, Prisão escuro, verdade. Dalet Evergarden? Eita, porra, sei lá, só não deu nenhuma vontade. É, a tag resume isso aí. Muito triste, né? Eu vi o primeiro episódio, não acontecia nada, fiquei sem vontade. Deixei lá de lado e falei assim, de outro dia eu vi. Tem que ter a regra de três, porra. A regra de três é implacável. Tem alguns, assim, que é tipo de drama, que é bem paradão, que eu enrolo demais pra vida. Eu sou louco, eu tenho um vídeo do Jumento, da época de Jumento de Ouro, que ele fala que o melhor personagem desenvolvido do ano foi a Violet. Ou isso foi loucura minha? Sei, pode ser. Isso aí eu não sei, não. E regra de três? Pergunta pro Igor, Igor, que é fã do Jumento. Tem mesmo? Ah, vocês sabem que era loucura minha. Porra, então... Os julgando aqui me fez perder o tesão de ver Violet. Todo mundo fala que é o bagulho mó parado. Tipo assim, ele é bonito, é bem feito, só que a história não me pegou muito não. Não vai ter o final pra ver aí, ó, o filme. Eu gosto, velho, eu gosto. Achei que ela evoluiu bem. Ah, aqui no Gal, velho. Essa tag do Rádio de Mente resumiu bem também. Eu falei, se for ver, é salvado pelo Zete. A loira é foda. O protagonista é muito ruim. Ah, isso aí também não dá, não, é que desculpa, mas... Ah, não. Pelo menos ele é aquele maluco lá, velho, que ele vê oito episódios e dropa. Ele aí só vê dois, três, tá bom. Esse daí eu vou sempre lembrar, porque eu tava assistindo o anime... Eu nem cheguei na Game Kidama já, né? Veio o negócio da canção, aí eu falei pro Ito, ah, mano, se não fazer de novo a canção, não tem problema, não é um anime tão merda assim. Aí o último episódio. Eu assistindo com o meu irmão. O meu irmão olhou pra caralho. Virou High School Musical, velho. O negócio que vira High School Musical, mano. Não é porque ele precisa absorver. É a força pra ir bater no demonião, né, mano? Não, mas não dá, Italo, não dá. Quando começam as meninas a dançar lá... Chama alguém e faz junto comigo. Pô, você dropou o Shreel ou... O Zaki tinha mod de boa, velho? Não, sim. O Zaki eu não gostei da comédia também, não. Igual o Maru tinha. O Naga Turo, isso aí é foda. O Naga Turo eu só vi porque eu tava na live. Eu com a Top não era bom, cara. Não, não. O A Top eu dropei porque você dropou, porque... Você ia até o final, então? Não, se você tivesse vendo eu continuaria, mas... Como você dropou, dei quieto. Peguei ter uns animes que eu não gosto muito, aí tipo... Aproveito a live pra apanhar. Se você não vê, eu deixo quieto. Não, 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 não. Aí, em off, eu só vejo os bons mesmo. É, pra peridade, deve estar intrudido comigo, porra. Pelo menos tem alguém pra assistir junto. Não, é isso aí que... Merda, tosinha, foda-se. Imagina se eu assisti sozinho um Bato Royale, Pit Boy... Não, é. Comprei é sempre o melhor comprei junto, velho. Porque aí, pelo menos, você dá a risada do sofrimento do outro, porra. O meu, esses filhos da puta, só rir. A chupada hoje de irmãos é sacanagem. Não, isso aí eu não aguentei pra ver, não. É isso aí, porra. Nem muda, porra. Olha lá, ele deu um pulo pro Underworld 2. Tá certo? Tá mais que certo. Sword, eu já tinha dropado na primeira season do Bangá. Eu também dropei depois do 3, eu nem lembro o 3 mesmo. Que eu e meu irmão compramos os primeiros jogos do Bangá, quando tava lançando. A gente viu e já não gostou. Já deixou o que é. Já falei. Eu só vi o Alice's Vision porque passou na live. Só vou defender a primeira, só a primeira. E nem a primeira é boa, hein? Calma, tá doitinho, mano. Tá desfiando desde o time, ficou gripado durante a live. Não, porque chupada, pode ver. Muito toxicidade na cara, ficou assim. É mesmo, não é nem o chupado, não é nem o chupado, não é nem o chupado. Desse início aí, ó. Desse de baixo aí, a maioria é da live. Não, não é. Não, sabe que não é? Você viu até aqui sozinho, irmão. Não me põe no meu não. Isso aí eu... Não me põe no meu não, você viu sozinho até aí. Isso aí já foi na minha época do passado. É, por causa do Facebook aí, ó. Não sei quando o Quaser recebeu sozinho também. É, não é isso. Lá pra 2015, 2016. Mas não foi via... Mas só veio sair e não via essa temporada, não. Deixei quieto. 3D de Play 3. Não, mas porra, esse maluco aí chupa do Kawa, tá porra. É poder pra porra ali, viu? Esse aqui tá jogando. O Yasuke foi em off, essa merda. Yasuke foi em off, essa merda. Yasuke é meme, mano. Da Netflix lá? É, mano. Deu pra ver, não. É oito episódios? É oito? Seis episódios, mano. É oito episódios. Seis de 20 minutinhos. Mas é bem animado. Ah, sei lá. Na época do Japão Fell Down. Na época do Japão Fell Down, tinha X-Men e Robô gigante? Tinha Samurai de Dove, depois disso aí, foda-se. Então. Foi antes ou depois de Cristo? Foi depois, foi depois. Tem magia, tem robô. Assim ou desculpa? Sim. Foi depois. Foi no Resident Evil, né? Que teve alguma coisa que você falou que era depois de Cristo, né? Número romano, sei lá, que aconteceu. Aí sim, hein, Léo? Tá vindo forte de um pouco. O que eu falei? Não foi? Oxe. O Resident Evil foi sete, oito ou dois, né? Porque a vaga foi um milhão, né? Não sei mais. It Boy. Aí eu acentou. Ah, e você deu mais que eu, tá vendo? Ah, eu não achei tão horrível assim. É porque você assistiu certo, né? Pior que não. Acho que se eu assistisse certo, ia ser uns quatro ou cinco, por aí. Não, porque, tipo, eu assisti muito ruim. Nada mais, sabe? Pra tirar todas as pessoas e do Léo também, que ele vai acompanhando. Ó, esse anime de BitBoy, você tem que assistir... Cadê? Nessa sequência aqui, ó. Primeiro episódio quatro, depois o um, depois o outro. Depois o sete, depois o onze, doze, cinco, seis, três, oito, nove, dez é o último, entendeu? Que? Isso que é anime complexo. É, defende. Pra que isso, meu Deus do céu? É porque ele tá todo bagunçado, mano. Se eu assistir um episódio, do lado do dois é outro bagulho, aí do lado do oito... É que o diretor desse anime queria inovar e colocou em arte diferente. Isso é coisa do Igor, ele que escreveu aquele comentário ali. Tá vendo? Sempre inovar é tipo... Ai, cara, esqueci o que eu ia falar. Então fala a boca. Esqueceu, não presta. Inovar não é bom em tudo. Tem vezes que quando a pessoa inova é uma precaria. É igual você que fez o TikTok. O Igor, 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 o Igor que tá tomando. Fala a verdade, que você curte o meu TikTok. Eu queria... Não vou nem falar. O Igor, o Igor, o Igor, o Igor, o Igor... Foi você, né, Igor, que mandou ele se matar. Isso é rabo, viu? Não é pra ficar mandando esses cursos de ódio, pô. O Igor, aí já te ensinou. O Igor, vou falar mais de ping pong lá no próximo vídeo. Mas o povo não vê. O povo de ping pong não sabe o que é ping pong, cara. Apareceu na minha For You o vídeo do Snow, cara. Meu Deus. Eu acho que apareceu, vocês são gêmeos, porra. Porra de gêmeo. Você que é treta, Snow. Você que é vil, xinga a Toto Revenger, Naruto e Kimetsu, irmão. E Shingeki, vai comigo. Ah, beleza. Vamos ver, então. Eu já recomendei pra ele xingar Shingeki. Deixa o game. O Léo, você falou os animais, aí o Léo, aí a Rainha e a Elizabeth. Eu falei, deixa o game. Tadinha. Faz nada ali, pô. Só tá existindo, só. Vamos evitar o hype da segunda temporada de Kimetsu e amassar ela no TikTok. Amassar ela é foda. Porra, o Léo do segundo temporada. Tô amassando os sete minutos. Porra, o Lucas tá sem dormir, João, pensando no que você tá falando. Aquele emo me xingou, filho da puta. Não, mas, em geral, eu amassei o Pablo no TikTok. O Pablo amassando. O Snow, na moral, eu acho que os sete minutos, eles moram na Praia Grande, João. Vai trampar lá, pede transferência pra lá. Aí, tipo, se você ver o Lucas no McDonald's, você fala, ah, vou cuspir no lanche dele. Mano, tem pra ser uma edição boa, um show de slime. É, cê vê como é? Do vídeo dele. É o T-9 do Shumatsu, Igor. Mija, no copo, fala que agora dá o Snow, do Lucas RT. É. O cara fez a animação inteira de Shumatsu nos vídeos dele. Pois não. Pois não, galera. Reputei, né? Aí saiu dando o Snow, né? Depois grava o TikTok. Amassei o Lucas aí. Ah, caralho. Mitada. Mitadas do Snow. Esse cara do Jáquim, cê viu junto com o Léo, foi? Eu vi no Léo isso aí. Acho que o próximo vídeo vai ser, então, assim. Amassei o Lucas. O próximo vídeo vai ser assim, então, amassei o Lucas. Ah, louca, moleque. Chega, já deu, já deu, já deu. Ai. Que isso, cara? Olha aí, ele terminou. Primeiro ele, primeiro ele, primeiro ele no Júlio. Nossa, cê foi. Nossa, cê foi. Lembro que na época, eu tinha ido bancar, um pouquinho, e tinha gostado. Olha aí. Aí depois eu vi que lançou o anime, eu fui ver. Aí eu vi a merda que era. É outra história, do mundo? É essa porra? Essa coisa é uma loucura, porra. Não, é a mesma coisa, só que quando eu li o mangá, tinha o que? Coisa de 10 ou 15 capítulos só. Tava traduzindo ainda. Aí eu deixei lá esperando, mas depois eu vi que lançou o anime, eu fui ver. Aí eu vi a merda que é. Aí, ô Igor, não tá lúcido até agora, cara? Porra. O Igor é... Eu sou retardado, porra. Eu sou retardado. Tu dá 10 pra Shigatsu, irmão? Que isso, pô? Que isso? Porra, mas tem que ser, caralho. Olha o spoiler, irmão. O merda de bota. Onde de Shigatsu, né? Verme insolente. Eu gosto de novela mexicana do caralho. O Sul. Cala a boca, cê gosta de Jojo 1. E é pior de Piggy aí. Eu dei 5 pra Jojo 1, eu dei 5. Não, cê deu 10. Vai, vindo a porra do... Não, eu não dei 10 pra nenhum, Jojo. É, ô... Bande alguém ali de novo aí, por favor. Não, não, vai pra Bande. Não, pô. Ah! 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 Não é que me estresse. Onde está? É o cara que tem... Sabe? Porque a voz tá muito fértil da mão que o microfone tá colado. Ó, o Sul. O Sul já é esses eixos. Se a Cuinela, a porra do cabelo dela não atrapalhasse, dava pra aumentar a nota. Dá pra dar uns 4, 5. Dá, dá pra dar uns 5. Não sei, sei lá. Um pra cada mamilo, né? É. E pra cada chota. O SQO, o SQ8 aí é maldade. SQO é foda. SQO. Eu tô longe, caralho. Arrumou. É de mim, né? O Niki tem um queima da porra. Põe a câmera no chão. Põe a tela no chão também. Caralho. Porra. SQO é foda. Pera aí que aqui, mano, esse anel tá afuando, não entendi. Também se anima, né, Romano? Eu também não, velho. Mas você entendeu mais que eu, pelo menos. Ai, parou pra caralho, só foi ruim. Eu só achei ruimzinho mesmo. O Ivo que deve ter gostado, e aí, vô? Tinha uma merda. Só fui ver por causa da animação que era da era Edo. Mas, porra, que decepção mesmo. Tava raifando. Edo é quando? Vai, você que ouvi que cê ficou me xingando lá no chat. Quando que é Edo, seu merda? Canto depois de Cristo. Depois de Cristo. Volta de 1.500. E prova o que eu falei tava errado. Prova, quebra meu dedo. Vai, filho da puta. Quebra meu dedo, filho do capeta. O tempo se batronou muito. No primeiro episódio, o malucado ganhou a roupa da outra aqui, ó, e aparece um xzão. Fala assim, tá bom, né? Eu pensei que ia ser um nota 5, 6, por aí. Eu só dei 4 por conta do Sniper mesmo. Ele é um personagem bom. Se não, ia ser uns 3. Fala aí, Igor. Todo lucido, porra, até agora. Esse cara também não dá, né? Esse SK aí não... Você viu comigo isso aí também? É, homopólico de merda. Também. Vou com o Léo. Dá pra... Não, com você. O Léo nem viu. Como não? O Léo saiu na rua fazendo manobra, porra, depois disso aí? Ah, não. Isso aí é ano passado dele. E dançando tango. Ele andava igual o Adam. Porra, ele chegava nos caras e começava assim, Lima é a capital de qual país? Aí, peru! Aí, pegava no ponto de nada. De 1.603 a 1.868. Olha lá, a minha falou que de 603 até 1.868 é o que? É, nem o Igor sabe. O Igor... É, conta a mensagem. 603 a 1.668. Então, eu falei por volta dos anos 1.500. Então... É um pouco depois. O cara acabou de pegar no Google, porra. É, e aí? O que que tem? A gente não falou que pode usar o Google, não. Ninguém falou que não podia. Cara, eu pude cabeça, velho. Eu não sou historiador, caralho. Eu não estudo a porra do... Daí, só eu... Então você vai me xingar, porra. Então você falou, velho. Mas eu não me xinguei, porra. Ele tá me xingando. Pera aí que você falou que é o urologista. Ele tá falando tudo. O Italo só segue uma linha reda, ele só concorda. O que que o urologista faz? Eu não sei. Cuida do pinto. É do pinto, porra. Não, urologista. Urologista é do pinto. Caralho, que brisa. Então, é sobre ler de pau, então, Igor. Antes, sobre agora. Nossa, que da hora. Eu gosto do silêncio. Caralho, desceu pra quatro. Eu fomei isso, cara. Tá certo. Eu não... Entrou três. Aí o último episódio foi bom. Foi legalzinho. Eu fui generoso e dei quatro. Dava pra dar três. Isso aí, fácil. Aí, ó. Porque, tipo, ó... É igual que eu não peguei ali, né? O primeiro episódio eu achei bem ok. Só pra apresentar o Fuxi lá, a pedrinha. O da Marte eu não gostei tanto. A Marte eu achei ela mó chata. Curti muito ela. Porra, ela achou papeiro, cara. Ah, não. Isso aí não dá, não. E o único... A única coisa boa mesmo foi o arco do Gugu. O Gugu eu gostei. Achei o arco bom. Só que aí depois veio o quê? O episódio é ok, mano. Eu achei incrível aquela porra. Ah, mano. Se você quer ver o negócio... Tipo, os caras chorando pelo moleque lá. É, mano? É, pra... A transpareção toda a emoção da parada, porra. Pra mim, o primeiro episódio só serviu pra mostrar que a pedra se transforma. Só pra isso. É, João. Pra mostrar aí, aí. Ele é o que deu. Mas o que daí é pra pior, mano. Esse que é foda, né? Aham. Verdade. Aí, ó. Aí, depois, o arco do Gugu teve a... Dez episódios ruins lá, daquela ilha. Que foi muito... Foi muito zoado. Não, na ilha. Ele não foi pegado. Aquela filha da puta que é mais imortal que ele. O problema é que aí, na ilha, caiu tudo. Caiu a animação, caiu a história. Não acho que o problema nem foi a mina voltar, mano. Nem evoluiu, nem nada. Mano, ele virou um urso gigante e caiu em cima dela depois. E mesmo assim, ela tá sem... Sei lá, a caperante ela virou. Não, e antes daquilo, o Fuxi deu mó patada nela. Ela saiu voando. É. Teve isso. Valeu, Pitanga. Muito obrigado. Salve. Tá quase foi partida no meio e ficou de boa, velho. Não, é foda. Teve muito, sei lá. Ele se fode mais que ela, cara. E ele é imortal? Eu ainda acho que ela tinha algum poder mesmo. Tipo, tinha alguma relação com o Loki já. Ela quer sentagem. Ele é a Nagatoru do Fumetsu. Ela precisa de um Dali. Nagatoru. É, porra. A Nagatoru não morre, você sabia, né? Você achou o Nagatoru? Porra, teve uns... Top 10 comparações aí do ídolo. Rigo e Osuru, quatro. Bom, o Rigo e Osu, dava pra dar menos. Mas eu achei boa a primeira parte lá, até revelar o passado da Saiyuu. O personagem é diferente, né? Kanata no Assa, porra. Os plots? Plot atrás de plot? Anime que o Mako... Eu achei zoado os plots. E também eu já achei meio estranho. Porque, tipo assim, o governo lá, né? Que fez aquele esquema dos buracos negros pra... Sei. O povo sumir. Os caras tem, tipo, poder, tecnologia pra fazer isso. Pra querer sumir com os clones. Não era só mais fácil arranjar um jeito de matar ali na Terra mesmo. Pra quem fazer isso tudo pra dar essa volta toda? O Rigo ia ter que ser complexo. Negócio, eu achei... Tipo, ele tentou ser complexo, mas ficou bem... Que protagonista é só gente boa, né, mano? É conveniente, vamos... Igual, tipo, no final também, o Loirinho, né? Que é o impostor, ele tenta matar o protagonista. O cara, não, eu te perdoo. É, foda. Você... A atratividade de você... Achei meio esmata isso aí. O Mike, né? No caso do Toro, você foi parte da família. Ai, para de falar isso. Você falou que é esquecível. Então, isso aí é tipo... Então, ele esqueceu, né? No caso... Ah, não, isso aí é um filme que conta três histórias. E, tipo, três historinhas randoms. Ele... Primeiro, é um cara que quer... Que comia ramen numa lojinha lá e achou uma mulher que ama. E depois, essa mulher nunca mais passou por lá e ele perdeu ela. Acontece. O outro é de uma modelo. E o outro... O Leandro foi a história também. Essa era do cara, então é do Léo, porra. O filme esquecível, você lembra até que vem, hein? O Léo foi caçar Pokémon, ele viu a mina que ele se apaixonou e ela nunca mais mudou. É a loirona, é a loirona, é a loirona. É a loirona que não existe. É a loirona, a braba. Boa, né? Um dia a gente vai se reencontrar. Sei lá, agora depois que vocês fizeram com ele, eu acho que ela deve ter cabelo, sei lá, ou... Minha mãe foi do Léo na época, sabia, não? O quê? A Cipá foi, então. A Cipá, que eu só vi a primeira temporada mesmo. Não vi mais. O que é isso aqui? Tem o Fireworks. Aquele filme lá, mó ruimzinho também. Mais chato, tipo, os monogatari pegam no Caputo, não? Ah, mas não dá, não, velho. Não, pior que a Caputo que só é boa, mas é bem nada a ver isso aí. Lambaca 2, nem sabia que tinha duas temporadas disso. Então, essa temporada é... Olha a Gakedoff, filho da puta. Essa aí é meio que uma comédia, com os caras que estão na prisão e ficam tentando fugir dela. É precisamente. Só que os caras caralham muito na segunda temporada, viram uns bagulho, ficção científica. O que eu achei mais zoado é que nessa segunda temporada, no final, tipo, tá tendo uma luta lá, que um prisioneiro faz um motim e tenta matar os guardas, aí, tipo, quando vai ter a luta principal, simplesmente acaba a temporada. Tô como se fosse um gancho pra uma próxima temporada, só que nunca teve. Arrasta pra cima para mais informações, né? É, tipo isso. Cara, você lembra de qual é o Gakedoff aí? Viu, Léo? O mágico queria ter esse sentimento. Porra. Olha, a 4 ficou no game no life. Ixi, Defi, fica irritado. Xinga ele pra ele bater punheta. Xinga ele pra bater punheta. Como assim você deu 4 pra KTQ, cara? Ah, não é nada, moleque. Como assim, não é ruim? Não é ruim, mas... Ele consegue ter ruim os 200 episódios. Então você deu 4 ainda, tá ótimo. É constante. Não, 4 é ruim. Porra, tá sendo generoso, hein, irmão. É, é muito generoso. É 4, é porra. Eu tenho as notas do álcool como se eu fosse de... Ah, o pé da letra mesmo. O 4 que tá como ruim, eu deixo ruim. Não curti, tem 3 gols e um cara. Então, esse daí é um cara que queria ser herói, só que era muito fraco, aí não conseguiu. E vira funcionário numa loja. Não é a mesma coisa que o anime que vai lançar essa temporada? Tipo é o anime, hein, basicamente. Não, é do farmácia. Não, esse aqui parece ser em tempos normais, não é? Parece ser mais antigo. Isso daí é o Deku se não tivesse comido cabelo. Ah, e não é farmácia. É... O Deku ia virar um bilão, tá, Léo? É... Ah, eu também esqueci agora. Medicina, sei lá. Superpoderosas? Ai, o... O Kauan, o Kauan, o Kauan é fazenda, não farmácia. Ah, tá. Então, ok. Viu? O... Aí, ó, Snow, tá com você, ó. Gostou de Hatsing. Por que você não gostou de Hatsing? Hatsing, o quadro é justo. Não, Hatsing é 10, pelo menos. Pelo menos. Não acontece nada. Os caras é um conversa. Os caras são de valeza. Os caras são de piso, só conversa, os caras não jogam. Hatsing, ele é bom se você for uma pessoa, que nem eu falei no começo lá. Se você começar a jogar Resident Evil e não matar nenhum zumbi, só passar. É, é um talk simulator só ali. O Hatsing é a complexidade dos ICKs, entende? Tipo, é um ICKs inverso. O cara só conversa, não faz parceria nenhuma. Vamos ver. O cara argumentou a porra. Uma parte de ICKs e a pessoa vai no outro mundo, luta, aumenta o XP. É sempre esse padrão. Esse Hatsing é um ICKs em que a pessoa conversa, não é focado em evolução. É mais um debate. Você vai passar a saber da MSN? É mais tipo... Irmão, a mina, ela entra em coma. Ela entra em coma e a porra da alma dela fica no jogo, cara. O Hatsing foi porra nenhuma. O Hatsing foca mais no que se caja. E o mistério sobre por que ele tá preso no jogo, por que ele esquece sobre as coisas. É o que foca no anime. Mas também todo mundo que vai falar com ela, ela some? Não dá puta, vai ser dos magos do caralho. O seu problema é que você dá nota a partir do jogo e não a partir do anime. O anime, na verdade, ele completa o jogo, entende? Então, tipo assim, por exemplo, tem o Haki Root. Você tem que jogar o Haki.go para jogar o Haki.go. Ah, então o motivo do cara não te dar 10 é porque ele não jogou os jogos, né? É, porra. É a resposta. A gente tem que se perder o... A franquia é tão complexa que você tem que jogar os jogos e vem do anime. Oh! É igual Naruto, então. É, porra. Joga o Ninja Storm 4 e depois você vê o final. Tem... Isso é uma merda. Tem... 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 Tem outra mídia para completar o negócio. Tipo, o ponto Haki tem vezes que você tem que ver o anime, jogar o jogo e ler o mangá. O Mistable. Nossa! Porra, né? Caralho! Mas eu sei. Aí, porra. Mas aí, ó. Apareceu... Eu fiquei triste, né, mano? Porque de manhã apareceu no vídeo do Zangado, ele jogando Scarlet Nex. Eu falei, pô, eles quiseram dropar, cara. É tipo... O... É que o Scarlet Nex é só um joguinho de luta, né? A história meio que foda-se. É tipo... É tipo o texto do Bassa Chronicles e... Aquele anime que eu falei pelo DFV. Ex-Holic. Tem que ler o mangá... Os dois mangá juntos, porque é do mesmo universo. É bom você ver hoje também. É um anime sem final e você ver o mangá também. Ah, mas o... Caralho. O mangá do SEVV é bom. O... Igual ele gosta do mangá e achou o anime um lixo. Só você gosta do anime, cara. O mangá é bem melhor. Tá bom. O mangá é melhor. Olha, ó. A Jacing, a única coisa que é boa é a música. O dia... Mas toca pra caralho. Não, tipo assim. Os caras estão conversando e toca a música épica. Aí os caras estão lutando e toca a música de fazenda. Parece Vivi, porra. Aí é foda. Um dia vocês vão entender sobre o HakuSing. É só isso. Um dia você vai criar consciência, né? É isso, cara. Quase 10 anos que eu acompanho o HakuSing. Quase 10 anos. Não dá pra isso, não. Então, mas você ainda tá na poberdade, pelo menos. Eu vou fazer... Agora você vai entender que você existe. É louco, Rek. Já tô perto dos 30. Aí, ó. Viu? Então, poberdade. Rorimia. Então, ó. Rorimia eu gostei do início lá, até o episódio 7, 8, né? Que... Quando rola o sexo lá dos dois. Lindo! É, e depois volta no resto, né? É uma merda. Então, depois foi querer focar nos figurantes, aí fodeu tudo. Né? Que já acabou a história deles. Vamos fazer o quê, mãe? Não. Já atrasaram, pô. Já mais rada pra fazer, hein? Esse já é o fato de um anime de romance. Não, uma merda. Horrível. Esse eu gostei. Eu achei ele da orina. Esse aí é o óbvio. No começo é bem chatinho. O protagonista é o... Pelo menos. O protagonista é muito... É muito merda. É, mas o protagonista evoluiu. Não, mas isso é ruim mesmo. No primeiro episódio eu vi, achei uma merda mesmo. É que o... O primeiro é a metade dele. Não, mas tem que ver a discussão sobre jogos, o Italo. Você tem que ver a discussão sobre jogos com uma mulher, velho. É horrível. É muito vergonha alheia, cara. Os jogos que ele tem com os caras popular, entre aspas, né? Do anime. Nossa, cara. É horrível de assistir. Mas é do meio pra frente fica melhorzinho. Fica assistível, sabe? Sei. Esse Harukana recebe aí o... É o hype pro Cal. Ele ia gostar disso. Tem que vergonha. Você tá jogando vôlei de praia? Vôlei de praia. Vôlei de praia. Nossa. As minas e no peito. Nossa, que delícia. Você compra o Rekishoujo? Isso aí é um absurdo. Valeu pela surpresa. Fala pra dar uns oito por aí. O que é isso aqui, mano? Isso aí é um E.T. É... Não presta. Ah, tá. Eu já vi esse. É da professora. Vem ver esse aí. Caralho. Não, é da professora. Não, calma. Não, é da professora. Não, calma. Ele é invisível. Você espala a pau pra desenho pra caralho, gente. O Shima é muito ruim. Não, eu dou muito é pau. Pode ver que consigo ter um monte de E.T. Esse é o Kusama, Shimao, High School DXD. E Dragon Ball Super. Mano, nossa. Mas eu perdi o álbum inteirinho da... Dragon Ball Super. Melhor edge que eu vi. Sei lá. Lá na 2015, 2016. Sei eu vi com você, Rekishoujo. Ah, eu já gostei do Seven Gold. Tá vendo? É. Ah, eu achei melhor. Melhor edge que o Sing, né? Pelo menos. Tem melhor edge que o Sing, aí. Fica um ok só. Mas é porque eu não joguei os oito jogos e as três coisas e os dois tabuleiros. Falta isso pra gente entender mais. A gente dá uma nova vida. Caralho. O anime é tão gostosinho. É, sim. É gostosinho. Os caras se comendo. Moleque. Sete fantasmas. Não tem sete fantasmas, cara. Não tem cinco. No mangata. Então. Então mudava o nome do anime. É. Colocava cinco fantasmas. É verdade. Aí o... Sete gols. No Seven Gold. Aí eu gostei do Frau também. O Frau é legal. É da hora. E aumentou um pouco a nota. Senão é uma espada. E a coleira dele. Não perdeu a coleira até o final da hora. Vai tomando. Ou era a coleira. É. Que gofa, gente. Não, isso aí foi na época lá. Quando eu tinha uns 15, 16 anos que eu via. Nossa, eu tenho que chorava com isso, né, mano. Nossa, isso aí. Lá pra 2000. Lá pra 2015. Pelo menos você é fã do Tsubasa, cara. Mano. É legalzinho. Ok. É ok na hora que eu assistia. Mandaram um puta testão pra mim ontem falando do... Do... Super 11, mano. Como assim? Não é um Super 11. É o melhor anime de amizade que existe. Ah, vai tomar... Não é um Super 11, mas é legal esse... Tsubasa. Não, mano. Não é negócio pra esse vídeo. German. Esse Tsubasa é o antigo ou o novo que lançou? Esse é o antigo. Esse é o antigo. O novo tá com cinco também. É a mesma coisa. O antigo é tão bom. Tá bonzinho também. Eu sou o Jean. Porra, esses bonecos tortos chutando bola. É que é da hora. Ele fica com a perna parada meia hora em cima enquanto fala o nome. Isso, mano. Aí chegou muito. Principalmente a blerga, né? O resto do corpo fica paralisado. O Ruega levantava a perna lá e aparecia um... Um tigre atrás dele e ele ficou parado com a perna pra cima. Representação difícil. Olha o chorato, cara. Olha o chorato aqui, ó. Esse aí foi um dos primeiros. Esses daí, de baixo, eu não sei. Esses nerds. Caralho, mas como é que o To Love Who é esquecível, velho? Porra, não tem como te esquecer disso. É incrível. É, tipo a adolescência. Mas, pessoal, aí você vem e você lembra pra sempre. Você fala, puta, pode assistir. Isso tá esquisito, porque assim, você tem Bakugan na infância e Tsubasa. O Bakugan é 10 anos na vez de Tsubasa, porra. Ah, não, mas isso aí, tipo, passava reprisas. É, pô. É, pô, né? Não é que passava na época. O Dragon Ball, o Cavaleiros, matava o céu. Matava o céu, o Gohan falava, quero ressuscitar meu pai, o Goku. Não quero ir, aí ele tá bom. Aí acabava, voltava lá pro Raditz. É, mano, é, verdade. É, né, esse BT passava o mesmo tesouro todo dia de Naruto. Lá pra 2008, 2009, tinha muita TV que passava, muito programa que passava. Mas hoje tem a Loading, cara. A Loading só passa CDZ e aqui Clover. Foi o que salvou a minha semana, foi o Samurai X, porque o resto... Bom, foi bom? Foi, aí descobri porque tem um X no rosto agora. Ah, esqueci de botar, desculpa, espirrei aqui. É o Xerxes também, é o que eu vi aí. Da Climp, né? Na infância também. O Alphelide, o Alphelide, o Alphelide. O Alphelide eu tenho medo, confesso. Isso é o viadão dos peitos gigante? Aham. A nova de cargo. Shadow. Valeu vocês por isso. Então, Shadow tá com 6 como hoje. O Underwag é das lésbicas, não é? Não, eu não vou usar. É porque é 3D isso aqui? Não, isso aí é o... Ah, é o... O Alphelide especial. Ah, entendi. Bora. Depois do Alphelide. Nossa, esse aqui foi bom, João? É, acabou já. Na hora. Acabou, moleque. Nossa, eu vi a só pra VT. As meninas tentando estuprar o moleque. Foi melhor que o Sunny Boy, por exemplo. Esse aí foi o... Melhor Sunny Boy. É o pior que não tem como, não, velho. Tem teta em casa aí. Esse anime, claramente, foi um anime só pra Lolo. Pelas cenas que tem. É, as minas que ele não dá pro moleque, tio. É isso. E o moleque é criança. É, Lolo. Ah, as minas são hype? Nossa, se fosse só pelo E.T. Mas no primeiro episódio, dois segundos de episódio, tem uma teta gigante. Lolo é quando é homem, creus, né? É, Lolo, é isso. É outro nome, mas... É o chocolate do Davey, preferido. É homem, criança, é foda. É criança, sua porra. Não, mas é um cultivo assim, um homem, né? No futuro. Ele tá com o homem, que é Lolo. Mas Lolo é gostoso. Não, mas se virar homem, não é mais criança, porra. Caralho, você deu seis pra Super Cub, você está do Matoquista? Legal, né? Caralho, legal. Não, mano. É o das voltas, 3, 0, 7? O tempo não passa. Essa porra é usar o ar do lado, filho da puta, que para o tempo. Eu acho que é o pior de Life of Life que eu vi na minha vida. Nossa, é muita tristeza. O pior que é Life of Life, eu achei o... É porque eu não vi muitos, mas eu acho que os que eu vi eram uns bagulhos muito abertos. Hoje eu vi, ele é um lixo, né, mano? Ah, esse é lá que é o Baracamon, o resto é meme. É, tipo assim, você pegar o Baracamon, sangar, você é essa porra aí para mim. Porra, pelo amor de Deus. Nossa, cara, nem fala, nem coloca na mesma frase. Então, mas é porque eu não lembro agora, mas é porque tem muitos Life of Life, né? Tem o... É que é foda, romance dá para considerar também, mas e aí? Mano. É, que tipo Super Cub não tem nada ofensivo, não acontece nada. Acontece, mano, as mina falam, ah, eu caí, vai me buscar com sua moto Honda CB. Na porra da lanchonete lá, eu pensivo para mim. Vem a no... Como o Market, esse anime é maravilhoso, né? Venha dando grau com a sua Hort. Porra. É, tipo... É, tipo o Bagua Top mesmo. Porra. É, igual aí, é, o Bagua Top, se eu tivesse, se eu continuasse, assim, 5, 6 também, por aí. Essa porra aí não passa nem pelo Market, porra, a moto não sai de 40. Ah, você não ficou com vontade de comprar uma moto, não. Vai tomar no cu, porra. Você não quis comprar uma Super Cub, Léo. Porra, eu vou assistir o... Eu vou assistir o... Eu vou assistir o... Porra, o SK Infinity, os malucos no skate, é muito mais rápido que a moto dessas minas. Muito, muito. Porra, tá desacanagem, mano. Eu aqui quero pegar um no pau do outro. É, tipo assim, Defi, pelo amor de Deus, venha dando grau na sua Hornet, estralando a porra da chave até me encontrar. Toma no... Ela nem corta a giro, se ela cortasse a giro, eu aumentava a nota. Vou lançar o anime de carro. Ah, você comprou um Honda 2.0 Turbo Flex com tração nas quatro rodas? Que incrível, por apenas 60 mil? Uau! Entendeu? É tipo fazer uma animação. Aproveita e já faz o marketing. É. Eu fiquei com o Dogon, quem gastou dinheiro pra ver o filme de Kimetsu. Na moral, o negócio vai ser recapitulado nos cinco primeiros episódios da segunda temporada. Porra, mas você vai falar que o final não vale 40 reais, não. Caramba. Mano, é que ele vai ser recapitulado no anime, na segunda temporada. Os cinco primeiros episódios vão ser só do filme. Ó, que merda. Os caras foram proxa mesmo. Se o final do Kimetsu fosse só os 20 minutos do final, ia ser 10. Mano, aquelas partes... Ó, se arrumar, se arrumar... Seria um 7, 8, por aí. Se arrumar as bilolas roxas, se arrumar as bilolas roxas, aí fica... Seria um 5, vai. Se arrumar as bilolas roxas, fica bom, porra. Ah, sei lá. As bilolas do trem fodeu, mano. As bilolas do trem fodeu muito. Se deu um 6 pro filme, eu não sei nem quanto deu pro anime, velho. Ó, o anime não é ruim. O bagulho é o seguinte... Não, o anime é bem melhor que o filme. O anime é bem melhor que o filme. Ó, o anime é o 4. Fala a boca, fala a boca. A dica é o seguinte agora, pro povo. Talvez a segunda temporada seja o 5, vai. Ó, a dica... Não, a segunda é 10, a segunda é 10. A dica é o seguinte, você que vai em cinema agora, mano, pense bem no que você vai assistir, porque hoje já tem que valer a pena. O negócio tá caro. Porque o negócio tá brabo. Ainda bem que os últimos que eu assisti foram Esquadrão Suicídio e Shang-Chi, então tá tranquilo. Aqui na PEN é 20 conto. Não há quarta-feira e você tem que levar um quilo de alimento. 20 conto e meia, né? Não, 20 conto de segunda. Eu quero saber por que você não gostou de Kimetsu, tipo... Porque é um anime bom com sua proposta simples, só isso. Como que eu não gostei? Eu dei seis horas, não. Não, não é proposta, não. Não, não é proposta, não. É pro fabricado do Igoi. Ah, tá, é o Igoi. Mas não é julgando do Igoi, não. Não, fabricado do Igoi, entendeu? Só piadinha. Cara, o negócio não tem história boa, não tem uma história decente. A primeira metade do anime é simplesmente... Ah, você quer história, vai ler o livro também. Eu só nem sei. Irmão, qualquer anime é uma história, velho. Será que eles falam em chão? Vai ler o poderzinho pra ver com a Luciana Molina. Caraca do garalho. Ele é o chanês. Galo é da rola. Hã? Mas se vermelha aqui... O negócio não sabe desenvolver os personagens, não sabe desenvolver o sistema. Ele é chanêsão ou o Igoi. Ai, se foda. Cara, tenta fazer uma premissa de clichê... Uma premissa do teu forra. Ah, eu vou amassar ele agora, vou amassar ele agora. Não, eu vou amassar ele agora. Não, eu vou amassar ele agora. Amassar meu pau. Agora eu vou amassar ele agora. É, a família é muito linda. O cara me pergunta, o que eu acho? Por que eu não gostei? Vocês mentiram, é? Mas o Igoi, o que você acha o ponto do Tik Tok que prefere o Tanjiro do que o Deco? Qual seria a sua opinião sobre isso aí? São dois merdas. Não, mas entre os dois, e aí? Pra salvar, uma vida. Jogos Mortais. Ah, o Deco. Aí, ouviu? O Igoi, você falou que Medici tem uma história ruim, né? Mas se for bem assim, a história de Pig Pong não é uma porcaria também? Porque é só a pessoa jogando Pig Pong. É uma história rápida. Bora, moleque. Eu vou fingir que eu não fiz. O cara tá trabalhando o propósito. O cara tá trabalhando o propósito. Não, mano. Ele tá te amassando, ele tá te amassando na cabeça dele. Caralho. Na cabeça dele, ele tá te grudando na parede segurando o seu pescoço, mano. E tá falando. Desculpa, Igor. Pode ser amassado. O cara nem viu Pig Pong. Meu com medo cu. Ele tá falando ainda, mano. O cara tá me perguntando se você quer me multar, cara. Não me multar não, cara. Tô parando. Tem que dar a morte pra esse vídeo lá da puta. É o cara de vocês, mano. Na minha opinião... O cara me pergunta... O cara me pergunta... O cara me pergunta, eu dou agora pro Igor. O cara me pergunta, eu dou agora. O cara, na minha opinião, duas pessoas jogando Pig Pong é uma história rara, se for pensar. Tá bom. Eu não preciso dessa premissa rara, se for pensar na guerra. Eu não preciso dessa premissa rara. Eu não preciso dessa premissa rara. Eu não preciso da morte pra essa merda. Você vai assistir o ping-pong ponto e quando eu falo de ping-pong você fica me defendendo, você só quer meter o louco. Eu defendo? Não, eu falo o que eu acho. Ele só quer te falar. O cara quer atenção. Ele só quer te amassar. Você fala do anime que a mina joga videogame e complexo maruzinho também? Então porra, toma no cu, cara. Mano, com esse tipo de resumo, qualquer obra consegue ficar uma merda. É, né? Posso falar, ah, Shigatsu é uma merda, é um jogo de xadrez japonês. Shigatsu? Shigatsu. Shigatsu. Mas xadrez em si é complexo. Ai meu Deus, tá bom, tá bom. É porque tem o cavalo, né? Complexo pra caralho. O Igor também acha complexo. Ai mano. Tu dou 7 anos xadrez pra perder. 7 anos pra perder? Eu vou até mijar depois dessa. Ele vai voltar rindo, pô. Olha lá. Tá bom. Esse daqui eu nunca ouvi falar, Azul. Cara, isso aí é um de 3 minutos, cada episódio. Ai tipo, conta uma historinha dessa loirinha, ai no final o marido dela faz um drink pra ela. Ah, tá ligado. Tá ligado. É tão malucoso hoje, caralho. É divertido. Ó, sei se você perder um tempo na vida. Rapidinho pra ver. O que aconteceu? Oxe, eu vi isso aqui na pedra, eu falei, ah, vou ver. É bem pra esse atleta. É da hora. Isso é lixo. Isso aí é mais ou menos, é comédia. Tá, já não vi. Isso aí é a segunda temporada, né? Começou a cair. História, o que? E vilões bons. Qual a história dos vilão, o vilão lá, o... O Zafarião. É bem bonitão esse vilão e acho aqui. É da horinha. Fodeu. É só ele virando robô que é horroroso. Vai tudo bem. É tipo 3D. Perno que era mapa iniciante ainda. Acho que se não tivesse 3D seria um 7. Ah, se fosse a mapa de hoje, acho que seria uma experiência melhor. É, sim. Até porque o mangá é bem bonito. Esse já é melhor mesmo. Que que é isso aqui também, tio? Esse é o Death Note do amor. Ah, eu vi os episódios disso aí. É ruizinho. Nossa, é porra. Olha o que ele falou. Ah, os caras escrevem o nome aí do lado do outro e eles se beijam. Vou dar um rapaz. O banheiro. Basicamente. Tido mijar, porra. Então, pelo menos acordou, porra. O gargalhadinho, né? O barulho. Pois não amassando não tem como. O que amassando? Amassando o que? Foi amassado. Você aceita. Foi amassado. O cara nem... Foi amassado. O ego do Igor ficou irritado, hein? Mas o cara nem viu o pingue-pongue. Vamos saber. O argumento dele foi perfeito. Eu preciso dizer se o... Pois não te amassou. O cara usa um argumento irreputível, cara. De uma premissa. Eu preciso ver o anime? O que eu pratico já faz quase 20 anos? Não precisa ver isso, não. Não precisa. É isso aí, Zó. Acaba com isso. Tô complexo, hein? Só aceita o que é amassado. Vamos continuar. É o que eu odeio, né? Eu não gostei da caga aí. É o que eu odeio, né? É o que eu odeio, né? Caga o caralho. Caga. Caga coco. Se ela fosse menos chata... Ela é chatinha pra caralho. Se ela não fosse chata, ela teria perdido o cara. E é também, né? Caralho. Aí tem um ponto aí. Se ela fosse vó vim... Ela só quer o que é dela, pô. Ó, pra ter ideia, teve até uma página do anime. Eu tava preferindo a Linda do que a Coco. Que isso. Só que aí depois que mostrou aquele rolê dela com o irmão lá, né? Que ela viu que o irmão tava sendo traído, não quis avisar e não tem como defender, né? E lá no banheiro, você não ficou ponto no banheiro? Que ela ficou falando mal dotada nas amigas escondidas dele e ele ouviu? Isso aí também. Vagabuda. Vaca, tipo. Vaca, tipo. Boleira, cachorro. A Coco é bonita e rica e não desiste de você, irmão. Ah, porra. Mas mesmo com a Coco sendo chata, ela é melhor mesmo. Aí não teve como comparar, não. A Coco é rica e bonita e ainda não desiste de você e você vai lá, né? É fome. Puta. Eu achava mó chato no início, lá, que ela... É linda. Ela começou a namorar com o Bani, só que mesmo assim ficava toda hora pensando no outro mano lá. Como é de relação, né? Renta aí hoje. Vai tomar no frio, sabe? Que? Comédia legal isso aí. Não, mano. Tarado do quê? Píncipe. Pervetido. Nossa, que título é esse, cara? Meu Deus. É o cara pervertido e o gato mágico aí, basicamente. Caralho. Era o outro Caimor ali que fez isso, né? Perfeito. Poderoso, poderoso. Mas era o outro Caimor eu tinha visto no... Que isso? Esse eu não vi, deve ser interessante. Esse eu não vi, deve ser interessante. Esse é o ova do... Do Scorpion Dead. É da Scorpion Dead. É da Scorpion Dead na boca. Não é aquele ova na praia? Não é aquele ova na praia? É o escadachinho demais. É o escadachinho demais. É o escadachinho demais. É o escadachinho demais. Ela viu na onde? No dojo pro outro ou não? Eu nem lembro, velho. Eu nem lembro, velho. Eu nem lembro. Ele pegou ela. Ele deu uma tweaks, né? Esse é o ova. Ó o superão. E vocês, irmão? Abaixo ainda. Por que você não dropou junto comigo isso aí? Não tem como. Por que você nem assistiu, né, Rek? Isso aí foi um dos primeiros que eu vi quando eu comecei a ter internet mesmo aí. Isso aí é um vírus da Umbrella que espalhou no mundo, cara. A Copa do Mundo é muito hype, Rek, se você tivesse visto. Ah, claro, samba. Mas era antes de ficar, mas eu assisti tudo também, né? Que eu assisti lá no início. Aí vai te desculpe, viado. Oi, tem Laurinho pra caralho? Esse Ghost Hunt é legalzinho. Conta história de terror, episódio. Viu? Vocês não gostam do mesmo bagulizão aí, top. Cada episódio é uma lenda, hein? Felizmente, né? Cada episódio vai contando algum... É só no final que segue no seguinte, né? Alguma lenda, alguma... Alguma maldicional. Porra, divice. Esse Pokémon não tá com 10 M. Porra. E uns outros aí mais pra cima, depois você vai ver. É bem, continua. Esse é a segunda geração. Isso aqui... Essa é a primeira temporada. Não, porra. É tudo. É a primeira até a segunda. É a primeira temporada. É, junta não só no M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.. Vai. Sim, vai. Eu gosto hoje. Por que que os dropar tem tudo... Negocinho certinho e os anímpicos existem ou não? Isso aí foi mais por preguiça mesmo. É mais fácil falar do que você não gosta. Dropar é mais fácil. Tipo assim, eu só... Não gostei. Primeiro eu só tinha colocado o tag em alguns que era tipo mais... O pessoal ia querer perguntar o porquê que eu dei tal bota e tudo mais. Ah, esse é o do banco, né? É, né? E depois eu fui colocando em alguns. É, esse é o do banco. Esse é o do banco. Esse é o do banco. Que legalzinho. Que boa. As lutas é boa. A animação é boa. A história é ok. Normal. Esse aqui tem algo muito boa. Ok? É foda. A indie é boa também. É um Slash of Life legalzinho. Esse aqui eu nunca vi, né? Isso aí é um yaoi, velho. Yaoi bom. Isso aí eu lembro que eu vi na Badr. Que tinha lançado do nada lá. Eu falei, ah, vou ver, né? Só vi pela capa. Aí do nada os cara começam a corar um pro outro. Nossa, cara. Começam os papos estranhos. É a opening de merda isso aí? É, dá um gaco ainda. Por que vocês não gostam de ser tão gaco ainda? Por que vocês não gostam de ser tão gaco ainda? O quê? O quê? Esse daí da escola dos animais. Por que vocês não gostam dela? Já, já, já. Já, já, já. Eles não gostam pela indie só. Eu assisti, cara. Eu achei bem engraçado. A indie é legal, sim. A indie é boa. A indie é um nível. Porra, eu acho engraçadinho, eu acho fofinho. Eu prefiro ficar ouvindo a indie do Akunohana. Eu nem escuto a indie dos anime, foda-se. A indie é muito ruim, velho. Você não escuta, não. O povo perde, né? Desgraça. Ah, é verdade. Rejures. Rejures. Rejuresou cada horinha. Hanakukum é legal também. Mas mais tá. Caralho, tá 287. Eu só achei isso aí legal. Que isso, mano. A Covella da hora também. Você é mó amigável nas notas, hein? Naila, a gente boa pelo visto pra caralho. Não, é que é assim, ó. O que acontece... Eu dei mais nota pra aqui, mesmo que ele. Foda o drama desse... Eu achei legal, mas... Ai, parou muito e você não gostou, né? Aham. Vou assistir depois da temporada. Vou assistir no início desse ano. Pra ver o filme. Se eu revejo o Kimeto, eu também vou apaixar. Dá toda certeza. Esse aqui é do banco também? Tem dois do banco? É que o outro é o Alva. O outro é o Alva que finaliza a história. Tipo... Porque o que acontece é... Comecei a ver anime mesmo, pra valer, no início do ano passado. Eu comecei a quarentena. Porque eu ficava aqui trabalhando e... Nada pra fazer. Eu ficava vendo. Nada pra fazer. Quando eu criei meu mal, tinha uns 80 animes no início do ano passado. Agora tá aí quase 300. Aí tipo... Antes eu não acompanhava a temporada, não acompanhava essas coisas. Então tipo... Um monte de lixeira eu não vi. Só os que falavam pra você, né? Aí tipo ó... Mirai Nick não tá aí. Só os que o Marco falava. Um monte de lixeira aí eu não vi. Só os que o Batman animes falava, né? Nossa. Não, o Batman eu peguei algumas recomendações. Claro, o Batman é bravo. O que não pegou aqui? O DS também. Só o Persona eu só vi o Bilbo que gostava. O DS eu só pegava pra rentar aí só. Não, o Persona eu gosto dos jogos. É isso. É o Bilbo também. O Bilbo é o... Jogos são muito bons. O louco do Persona. Isso aí é mais ou menos até, porque a adaptação dele ruxa muito a história. Aí fica meio... Pra quem jogou o jogo fica meio zoadinho de se assistir. O Batman 2, cara da produção. T-Suzzer e Children. Não, pode se dizer aí que o melhor casal é o que menos foca, velho. Nossa, cara. O que eu mais gosto é que a da loira com... Temprada 2. Eu não vi isso aí, então... Esse aí eu não lembro de nada, velho. Não lembro de nada de A Nois Hoje. É... Isso é... Assim desde de... Esquecível. É uma bosta, velho. Pessoal, lembro que o Hinten foi o casal. Ele é o demônio. E pronto. Sei lá, não me lembro também, cara. Só me lembro que era uma bosta. Isso aí eu vi pro... Pra 2014, 2015. Queijo. Que legal. Que legal. Se faz um bom... A primeira temporada de Nambaca. É legalzinha, ela. É Nambacã. Chegar de Ova. É aquele Ova lá, né? Que mostra o passado. Durará 2. Caramba. Isso aí é a terceira temporada. Esse do... 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 Ah, eu gostei desse anime aí. Andréa, minha milbeta, mas... A gente bosta em me ver disso nos dados do WhatsApp. Ah, por isso vai ser boia mesmo. Tem um cu, filha da puta. É isso aí, cara. Tem um cu, filha da puta. 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 Lá no cu do quarto. Nada surge. Tem um cu, filha da puta. Tem um cu, filha da puta. Tem um cu, filha da puta. Ah, eu gosto, mano. Tipo... Não, mas o final do plástico é triste mesmo. Não, não, não. É legal, mano. É um robô, cara. E daí, mano? Você faz o que você quiser. Não pode mostrar de robô. Na moral, velho. É assim que começa a revolta das máquinas. É. Não podem amar. Não, não. Reseta aí. Você vai ter que conquistar de novo. Fica assim pra sempre. É humanoide o negócio. Mano, é tipo um porra. É lindo. O humanoide é um robô. Injeta um vídeo. Mas é humano. Tá bonitinho também esse anime. É legal. O androide é robô. O humanoide é humano, porra, pô. É. Porra, o cara faz com a gente aqui na live. Eu falava, esquece a Vivi. Imagina um Anoli. Nossa. Mexe Kite. O cara deu sete pra Kite. Caralho, a Rescord Girl tá baixo. O Kite eu achei legalzinho. Achei bom. É, Léo. Essa é a primeira temporada. Por que você não deu sete ou oito, Léo? Não sei quanto eu dei. Você deu cinco, Léo. Você deu seis, não foi, Léo? É um padrão. Mas, cara, é que o final do Kite é chatinho mesmo. O drama do pai dele é muito ruim, velho. Fala pra ver se aqui é o programa do Gatari. É, o Han é legal, mas a história é meio fraca, velho. Porque só tem a Cambaro e o Kaique e essa mina aí do fundo. Basicamente. E isso aqui, tio. Essa é a comédia romântica também. É legalzinho só pela comédia. É bem suado. Isso é coisa do Levi, né? Ou não. Alfa do Levi. Legalzinho. Ah, Levi. É o passado do Levi? É, o que ele sai pipotando lá na hora. É, o que sai pra fonte Yoshi. É um negócio pra fonte Yoshi. O rap do Taos, rap do Taos lá. É bom, é bom. O Taos, Levi, faz de titãs na chacina lá no... Ele sai cortando o bicho, né? O Kotonoha no Nil. O Kotonoha? Mó bonito também, né? É lindo, mas os caras falam que eu tenho que parar de dar valor... Não tem identidade visual. É. Feio. Olha isso aqui, Léo. Os caras falam que eu tenho que parar, João. De dar atenção pra anime assim, ó. Que não tem identidade visual. Nossa, essas cenas aí tem muito em lo-fi, né, véi? Pingue Pong sim, né? Não, mas é diferente. Mas é que não falei. Pingue Pong não teria identidade visual. O negócio é único. Ué, mas isso aqui também, porra. Cala a boca. Que único o quê, mano? Isso aqui também, ó. Ó, ó. Se você... Cara, isso daí qualquer computador consegue fazer, cara. Ai! Pingue Pong. Pingue Pong. Pingue Pong não consegue fazer mais um Pingue Pong, aquela merda. Ó. Isso aqui, ó. 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 Ó, você me mostra essa cena aqui, eu já sei de qual anime é, porra. Então como é que isso não é identidade visual? É, mas você poderia achar que é de your name. Não, eu sei que é de Kotonoha. Eu sei. Eu sei que é de Kotonoha. Ah, tá. Você sabe não, meu amigo. Eu sei. Que é de Kotonoha. Esse aqui é o anime mais bonito que eu vi na minha vida, cara. Ó. Esse eu preciso. Tá bom, né? Um maçardão pra Bel. Olha só. Você falou que qualquer PC conseguiria fazer desse jeito. Ó. O meu PC é um PC de gamer de entrada. Não, moleque! Ele aumenta. Moleque! Ninguém liga você ter um Windows 2000 ou 91. Não, não. Não é assim, não. Irmão, eu tô falando. Ele fala que qualquer computador consegue fazer esse Pingue Pong, não dá pra fazer, não. Qualquer gente não consegue fazer o Pingue Pong. Porra, tem filha da puta no TikTok, mano, que consegue fazer o traço do Inoue, não dá pra fazer o do Pingue Pong. Cara, isso é uma identidade visual. O realismo é algo concreto, cara. É algo. Dá um lápis pra torna pra sua, ela faz a mesma coisa que o Pingue Pong. Meu Deus, cara. A Mayara Rodrigues consegue desenhar o Pingue Pong. Fácil. Por Deus consegue. Abre o pente, pô. Caralho, não faz sentido, tio. Como não... Ah, não. Porra, Pingue Pong não foi feito no computador. O anime. Foi feito como? Fala pra mim. Cara, isso daí foi feito por filtro de um computador, feito por uma pessoa. Ok, daí. E Pingue Pong foi feito pelo quê? Não foi feito por uma pessoa com computador, não. Foi feito por um computador só mim. No... Não faz sentido, mano. A fazer bem daquele jeito ali, deve ter sido a arma dele. Foi feito pela mente de um ser humano. Ah, é, mano. Foi feito unicamente pra essa obra. Um cara com síndrome, tá ligado? Primeiramente foi feito pelo computador, né? Não faz sentido, mano. Pra você ter um anime, tem que passar pelo computador. Não importa qual anime você tem. Claro. Tem que passar pelo computador. Parece que você foi amassado pra que isso. Porra, não faz sentido. Não faz sentido, cara. Você tá com um descanto, conseguiu um filtro. Horrido. Um filtro já é programado. Não foi uma pessoa que fez essa porra. O Igor, é... O Piggy Poker é assim também? Você curte uma coisa, mas... Aqui, ó. Mandaram pra mim, ó. Ó lá, desenhando. Aí, ó. Acho bonito ainda. Desgolado. Começando a bola. Tudo que ela só não é igual, então não é único. Eu ainda me arrisco a dizer que esse tá melhor, mas emocionante. É, o Igor, o Igor, o Igor. Tá mais poção isso aí. O Igor, o Igor... Virou um loop, caralho. Olha, do nada de pau grande. Não faz sentido. Não é o pau pra rebater. Ô, Igor, existem dois tipos de cult. Tem o cult e tem o cult burrinho. Puta que pariu, hein? Não vou botar a sua mão porque a coisa tá feia. Porra, velho. Mano, você só tá... Cara, vocês... Mas é a mesma coisa você pegar um jogo de videogame. O jeito de programação é algo que já vem pré-programado através do computador e com programas. Porra, uma pessoa não vai fazer esses efeitos... Caralho que o Alípio fez no Pint, mano. O Alípio fez no Pint, tio. Tá igualzinho, mano. Caralho, Alípio. O Alípio é um artista. Tá igualzinho, vai falar que não tá igual. Tá igual, tá igual, tá igual. Ok, cara. Você consegue qualquer um pode copiar qualquer coisa. Então, porra. Agora copia isso aqui. Vai lá, desenha aí agora. Não parte isso aqui, vai. Eu não vou desenhar porque foi feito por um computador e não por uma pessoa. É isso que eu tô falando? Você tá vendo isso aí? Mas a Maiara Rodrigues consegue, cara. A Maiara Rodrigues consegue. Vai por mim. Caralho, mano. Na moral, pela boca. Mas a Maiara Rodrigues consegue, pô. Vai por mim. Doido, é. Uhu, uhu, uhu. Gente, você pode comprovar que isso é feito por um computador e não por uma pessoa. Mas isso aqui também foi feito no computador, ó. O pente, porra. É, foi feito no pente, isso aí. Ô, Igor. Eu me informei em... Isso foi feito pela mão de uma pessoa. É, a pessoa pegou no mouse e fez isso. O que ele fez na mão e socou no cu e saiu o anime. Não é o filho da puta. Ó. O deficiário faz assim, mano. Pra que eu fiquei 24 horas criando um jogo na faculdade? Por que eu fiquei 24 horas criando um jogo se eu podia colocar o computador pra fazer o bagulho? Mano, eles fizeram games e eles ficaram tirando no meio da aula, caralho. Tá explicado. Ele fez naqueles blocos de papel gigante e saiu passando, né? Aí fez a animação e... Eu fiz a faculdade, passei na matéria e eu não sei modelar. Fiz um post. Ô, Igor. É... Ó, vamos ver... Vamos ver assim, então. Fica de boa aí que eu não tô falando com você. Eu gosto de coragem. Ó, mano. Eita, a maçã, deficiar a maçã. Tá maçã, né? O Igor, ele também... Ele tá rebaixando os trabalhadores. É, mano. O Igor, ele... Ele tá assim... É tirando mérito do povo, cara. O Igor ficou triste, você até ficou quieto agora. O Makoto, o Makoto, é um lixo pra você. Ô, Igor, eu me formei em computação gráfica. Então, tipo... Ah, vem. Praticamente toda animação feita nesses tempos agora não é mais feita pela mão, é feita por um computador. Foda-se, agora... Por exemplo, o 3D. Ele tá falando de um 3D. O ator, ele... Cala a boca. Não, Léo. Você não quer dormir, Léo. Quem fez o computador foi um ser humano? Mano, eles vizinhos. Ô, Léo. Vamos abrir continha, né? Ô, Léo. Não foi o Locatelli? O cara que fez o primeiro computador. Eu quero dormir, mano. Foi o Jonas Jon Snow que fez o computador. Calma, Léo. Vamos abrir continha? Chama a sua mãe pra fechar a continha. Eu faria melhor que isso aí. Mas você vai ter que ficar no meio. Esse... Esse aí eu pedi também. Se ela estiver na frente. Nada. Se ela ficar atrás. Mas aí, eu não boto fé, João. Você quer tomar uma barata, viu? É um secai legalzinho esse aí. Ah, eu quero. Eu quero hoje, cara. Não, esse aí é um secai. O cara, ele vai pro passado. Na época do Nobunaga. Só que aí, todos os... Todas as grandes figuras viraram mulheres aí. É isso. Aí, tipo, como o cara... Como ele sabe do... Ele veio do futuro e sabe de tudo. Ele vai ajudando a Nobunaga... Nobunaga com seu exército e avançando. Entendeu? Entendeu? Não é igual, tipo, o Takemichi que vem do futuro e não faz nada. Ele sai... Aí não. Aí não. Aí não mesmo. E por que ela não tá com o Seth? Você sabe o que é a amizade, cara? Você gosta de... Você gosta de Toca o Revenge ou o Seth Sama? O Seth ama. O Seth, ele tá quieto. O Seth, ele tá quieto. Tem um ágil, tá quieto. É porra. Tá merda mesmo, né, véi? Tomar no... O que ele tá usando? Ele tá quieto, tá quieto, tá quieto. Ele tem um símbolo bundista no peito, cara. Tô louco, né? Maluco merda, né, véi? Mexe com Deus. Léo, ele é valor que é coisa. Ele vai de Monster, Big Pong e Tóquio. Léo, dê sua opinião sobre Aracau, Léo. É engraçado. Tem o capa. Próximo. Viu? Essa aí é a segunda da temporada aí. Eu acho ela pior que a primeira. É boa, mas é um pouquinho inferior. O que é esse menino super poderoso? O dos pôneis? O dos pôneis. 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 Nossa senhora. Faz mal tempo que eu vi, mas nem... Procura. Nem lembro de direito também. Você é verde igual o Léo, tio. Mano, o negócio que você ouvi tem uns... Não, você viu esses báblitos. Uns três, sete anos. Isso aí. Porra, Léo. Antes de achar o One Piece, você achou muita merda. Com certeza, mano. Ó, Fireteo tá com sete porque é só a primeira parte mesmo. Não, mas Fireteo se fechar na lua é nove. O 2014 eu vi pelo mangá e eu nem vi o anime depois. Vai ter o Fireteo novo. Se sair um beijo na lua eu assisto. Mas não acaba nunca, véi. Não, o filho da ponta não dá conta nem do Endeziro, que é o Fireteo no espaço. Ele vai dar conta dessa porra aí. Bom, é que aí é mais por nostalgia mesmo. É muito bom. Eu tinha DVD disso aí aqui em casa. Eu assistia pra caramba, né? Que era o que tinha. Esse aí é o Pokémon... Tem que ser 9 ou 10, né? O GX. O Sensei aí, eu prefiro o Lost Canvas. Ele tá mais pra cima aí. Black Laboon. Esse aí é a primeira temporada. Eu acho que na segunda a melhor. Heavy bala laica e o cara corta bala com a espada. O que é que é isso? Esse aí é da segunda temporada. O cara é foda mesmo. O Z, Digimon, Yu-Gi-Oh, GX, Yu-Gi-Oh. O Metal Kimishu clássico esse aí. Sakura Card Captors. A Sakura assisti bem na infância também. Legalzinho. Eu ia banir o Diego com a testão, mas ele é mod. O Rataraku saiba o Black aí, eu achei mó daorinha. O Metal clássico. Ah, sim. Eu não vi o outro, né? Só vi a primeira temporada. Só vi a primeira. A segunda eu não cheguei a ver, não. Um monte de gente falou. Estamos no oito com cento e vinte. Eu tenho muito oito, nove. O Dama Drive. Vai ser dublado ou já foi com o Dama Drive? Vai ser ainda. Foi anunciado. Vai ser depois que dublaram em Vivi e essas coisas aí que eu tô dublando agora. Olha o Bichone ali, olha que você não deu chance. Danteida. Também? Só o Léo e vocês. O pior é que ele é bom. A produção dele é muito boa. Eu gostei dos casos que eles abortaram aí. E sugere um anime muito bonito. Jujutsu oito, Léo? Foi... Foi do Re Zero que fez. Isso daí... Oito tá bom. Muito bom. O motor do Re Zero fez? Não, não fez. Tá bom não. Pra Jujutsu não tá bom. Tá ótimo já. Tem um chinesinho que tá na Netflix. É daora. Jujutsu presta. É fã de Jujutsu. É fã de Jujutsu e nem nem o mangá, né? Porra. Mas porra aí, o anime é incrível. Oito tá bom isso aí. Esse chinês é o da Netflix? É, tinha lançado uma Netflix. É daorinha. Aquele que tem 10 segundos de episódio? Não. Quanto? Não é foda. Não, é... Lançou um chinês lá que a mina pula no bagulho. Começa a usar uns crack. Aí sobe uma fumaça e acaba. Esse aí eu não vi não. Esse aí eu não conheço não. Muito estranho. Aliás, eles me fodeu. Deve passar a sua conta. Hã? Dá a sua conta da Netflix se eu não tenho. Ah, eu não tenho também. Já Doro Redouro. Daora também. Não, tem todos, mas não é meu. Eu não passo ideia da Netflix. High School Grow 2, Take No Co, Doro Redouro. Shinshou Yusha lá. Daora também. Esse aí é o final do anime. Tem ainda e tá no oito já. Seguiu, tá na lista. Pula pro... 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 Esse Sayonara eu esperava mais, viu mano. Viu o filme do anime? É um drama legal. É um drama legal. É um drama legal. Mas não... É... O que, Léo? Você já viu? Não sei. E agora, o Léo viu ou não, gente? Você viu? Você viu ou não viu, Léo? Você viu, Léo? Foi logo em sequência do... A live. É, esse já acabou pro Léo já. Bromare. Bromare é mó daora também, velho. Gostei demais. Por que não tava no seu top 10, a Fosfalete? Não, isso aí... Esses vidros aí só... Esse começo ele é um pouco fraco. É que o começo ele é um pouco fraco. É mais pra apresentar o mundo. Gostar como que é. É um pro... É um pro... É pra... Tá ligado? Pra ser top 10, você tem que ler o capítulo 95. Ele tem um bom enredo, só que fica assim. Aí fica top 10. É um bom anime. Eu dei um 7. Porque eu acabei não me conectando muito bem com a obra. Mas é... Parece ser bom mesmo. Tem que se conectar, por acaso. É um prólogo e tava no top 10. É que eu não fui cativado pela obra, sabe? Eu não achei que merecia o meu 8. Poderia dar um 8, mas eu dei um 7. Ela não merecia o 8. Não mereceu. Caralho. O Albuquerque fora do filme. Ela merecia. Não merecia. É que eu não fiquei preso... Eu não fiquei imerso pela obra como que as pessoas ficaram, tá ligado? Porra, vai nós falar aí de Sunny Boy. Você fica puto. Tá vendo como é as coisas? É, você... Vai falar que a gente tem uma obra hipócrita. Não, mas se a gente falar assim... Eu não tenho medo de nada. Mas, por exemplo, no pingue-pongue a gente falar que não se pegou igual você, você fica puto. É verdade. Então, o seu conceito é muito mais raso, porque você se prende a um mero conceito de fail, porque é algo que você não tá acostumado a não. E você se prende a algo que você não se conectou. Ah, mas eu tô falando que é ruim por causa de... É bom, cara. Eu não me conectei com a feiura. Vocês tão desmerecendo. Não, então... Mas é ruim mesmo. Tem que desmerecer mesmo. É, o cara só joga pingue-pongue, obra rata do caralho. O Sunny Boy, por exemplo. O Sunny Boy, se alguém no Sunny Boy, ou o Azul, o Azul vai chegar no Sunny Boy e falar é uma obra que eu não me conectei. Vou dar 5. Você vai achar ruim, cara, se ele fizer isso. Tá. Mas tá por ali mesmo. Aí, ó. O Azul tá no watching. Tá no watching ali. É, vai no watching. Então, acho que nem vai passar, talvez. Aí vai. Continua essa foto. C91 Days. Colossou o Bascomédia da Hora. Eu prefiro o filme. Agora é os animes da galera, né? Caralho, o Chimoneta é coito. Chimoneta é mó bom, velho. Eu gostei do conceito. Achei da hora. Eu li bastante. O Zucco. Esse do Arara Show aí é a segunda temporada, que você vai ver a próxima aí o hack. É Show tem qualquer outro? E... Show tem... Barakamon, Parazite. Barakamon na hora também. Parazite é um anime que, na época que eu vi, todo mundo achava mó foda. Aí depois, hoje em dia, eu conheço mais gente e uma parte que achava merda, cara. Todo mundo mete pau. É, eu não entendo. É uma merda. É, eu assisti recente esse Parazite. Foi no início desse ano. É legalzinho até. É maneiro. Tô lirando. Tô lirando. Tô lirando. Yolakiu. Magi. Neko. Temporada que conta sobre a primeira aparição de Black Hanukkah. Daorinha esse Neko aí. Magi... Peraí. Esse Magi aqui é o quê? É a... É a primeira segunda temporada aí. E mesmo assim, incompleto, né? Aham. Acho que ainda tem muito pra adaptar ainda. É foda, né? Tem. Furiko. Danchi. BloodBad. Olha nesse monogatar aí. Se não fosse os E.T.I. era uns 9. Não, dá nem golidinha, né? Deixa eu fazer ali. Ah, não. Se não fosse o E.T.I. era uns 9 por aí. Tá bom. Não, se fosse um E.T.I. com a amiga, eu não teria problema. O problema é... É, se pelo menos fosse o Caranecawa com a... Se jogar rara... Meu irmão, podia ser... Qualquer desgraça, mas com a irmã é foda. Ah, já. Ou os TDs aí, Elasticampas. 2. Bakatiu Test. Bakatiu Test. Arakawa. Red Line. Katana Gatari. Olha da hora esse Katana também. 1 ounce. Aí o Bakatão. O especial ainda. O especial você deu 8 por aí. Eu achei um pouquinho pior que o anime normal. 8. O anime eu dei 9. Code 8. Strange 8. Estranje é um filme mó da horinha. Estranje é um filme de se assistir uma vez e deixar de lado. Geralmente o que tem 10 tá aqui pra baixo, né? Dessa galera assim. Code 8 foi meio emocionado. Você... Ai, mano. Não começa. Vai lá vem, Rico. Vai lá vem. Não. Vamos concordar. Se você pensar... Com você não. Tá, tá, tá. Pensa com você aí. Continua aí, pelo amor de Deus. Você consegue ver claramente... Tá bom. Sim, sim. Pensa com ele aí com o Vinícius. Continua. Tá bom, tá bom. Não tô rolando dele. Não, não discute. Não, só concorda. Só porque o irmão dele salvou ele, Defi. Não. O irmão dele salvou nada. Só concorda. Só concorda. É isso. Pra mim... Pra mim esses scuds aí é tudo fabricado. Tem o mesmo animo... Chegou o Léo do nada, o Léo. Chegou? Pra mim esses scuds aí é tudo fabricado. Tem os mesmos animo scuds, critica os mesmos animos, hein? É foda. 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 Mano, eu que não sou foda, já vim mais animo scuds que você. Ah, acabou com ele. Esse é o clipe de parte 3. Ah, esse aí foi aqui não. Ah, mas é o seu nível baixo, cara. Não, não. Corda, meu Deus do céu. Tem o culto aqui. Não, não. Tem o culto aqui. Procurar obra... Não, não. Pera aí. Tem obras diferentes entre as cultas. Meu Deus do céu. A família é muito unida. Tem o culto e equilíbrio. Cadê a... Eu não queria. Eu não queria. Só concorda, por favor. Já tô sendo louco. Só quero dormir. Você tá ligado que não chega no final de semana, os dois vai junto no Mac, né? Não, ó. Os dois são amigos. É todo mundo contratado aqui. 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 Vai. mó velho. O cara, só me entende assim happening. Uma coisa boa. Vai. Mas ainda eu não tinha chancepsos aí? Não, isso aí foi... Aqui as casarias. Nos sites mesmo, de streaming que eu vi. Naquele animismo online. Se Snap. esse é bom o foda desse daí é que ele o final dessa primeira temporada ele deixou em aberto porque vai ter a segunda porque senão aquele seria o melhor eu gostei mais dele do que do Watch Taxi mas por ter deixado em aberto o final mas o Watch Taxi talvez também venha a ser focada na cadela é, mas pelo menos o Watch Taxi já fechou a história do local a cadela é a ela aqui ela vai vir na cachorrinha José é um romance legal maravilhoso tá, nunca acabou tá bom caralho, vai se foder toda hora toda hora tá certo tá certo, aí tá certo, aí, próximo tá certo, tá certo tá certo você tá certo mas você tá certo você tá certo continua cala a boca, porra isso aí é pior que DR de casal, mano que que porra é melhor é melhor ter paz do que estar certo o cara não cansa de viver não, tá bom você tá certo mas não eu não brigo assim com a minha namorada eu tenho certeza que o Ita não briga assim com a namorada não, tá certo continua o Ita não tá certo o Ita não gosta só porque ela é caberante é ter preconceito é preconceituoso parece ser um neguíno que não sabe pra onde a narrativa quer ir, tá ligado Ela quer ir para as pernas Ela quer ver peixe Ela quer ser uma sereia José José Isso aí é a segunda temporada Em duas temporadas Sim, sim, verdade Concordo Lindo, perfeito Pisa menos A segunda temporada de Konoha é mó boa também Eu acho isso meio doido Tá legal, maravilhoso Tô curioso pra sair com você É, mano Não tem nada com 10 Com 10 tem uns aí Não, tem mais, tem mais E Haikyuu Se Pig-Bong fosse Parecido com o Pig-Bong na animação Vai ser melhor Você não assistiu Vocês são muito convenientes Vai ser bom Se você falar mais alguma coisa Eu vou gemer Valeu, Corrinha Não, eu ia falar Agora você vai falar Que devilmente também não tem identidade visual Claro que tem Então, porra Por que então não pode ter essa identidade Por que você tá sendo convenientes Por que você quer Você quer xingar um E quer É, porque esse é bonito, mano Ah, vai Vai tomar O nega do Peraí, porra Ó Pra falar a verdade Esse Akira aqui é mais hype Esse Akira é mais bonito É mais bonito ainda Esse Akira tá nojo, parece até Ó No Pig-Bong Caralho, o cara O seu moleque Porque eu não vou editar Ele deu uns 200 espíritos Eu pensei Eu pensei Que eu tô botado Você tá doente, irmão Vai se tratar Vai se tratar Vai se tratar, garota Sai da minha bola É igual gemido? Aí, ó 220 sai igual gemido Defi, dá um gemido aí, por favor Boa Nossa É bom Nada, Defi O O No Pig-Bong O Ele falou que Vou correr Vou tocar seu mal A jogação não começa Não começa Pelo amor de Deus Não dá palco pra maluco Ah, eu não quero Eu não quero você aqui Só isso Ué, você tá mandando foda Ele comentou Mas o Igor é foda Do estúdio inteiro Ele só acha o Pig-Bong bonito Aí é foda De onde é isso? Peraí O Igor não dá pra te entender Mas o que é isso? Ele vai ser Isso Não é da Não é doente Ah, mano Só concorre, por favor Só concorre É, eu concordo Não era falar Com awind O Igor Não é doente É, eu concordo Você escute por vir na live Também Solidar Tá com o melhor desanime Tá vendo que não é difícil Igor? Tá certo Todo mundo Com awind Todos bons Porra Vou dar 10 pra Pig-Bong Seu malocatário hoje aí, é toda feia, você falou? Igor, pode abaixar essa arma. Eu irei dar 10 pra pingue-pongue, ok? Pode não achala. Eu tô um pouco me fudendo. O maior Igor, o Igor. Por favor, Igor, não. Não, Igor, eu tô bom. O Igor vai fazer já nos portais. É nóis, porra. Vai fazer já nos portais. Tô querendo merecer o teu oito, Igor. Vai se fuder, cara. Se você não deu oito pra pingue-pongue. Ô, Defi, ô, Defi, você acha o Zoukane bonito? Acho. Aí, mano, por que é tão difícil você só não gostar do que nós gosta? Mas eu tenho 9 pra Zoukane. Não cutuca de novo, não. Tem 9 pra Zoukane. Aí, mano. E Zoukane as pessoas são normais, pelo menos. Você não deu 10 porque ela não é contorcida. Obrigado. Porra, cara. Você não deu 10 porque ela não cabe nem numa maleta. Você gosta de ver o rosto oval, velho. Não foge, cara. Aí, você quer ver o rosto quadrado vai ser Minecraft, porra. Bota um capacete de subvinil nele, filhão da puta. Aí. Ó, se você tá falando pingue-pongue, Igor, de novo, eu vou... Eu vou... Eu vou aberta de novo, meu amor de Deus. Eu vou falar sobre pingue-pongue. Gê-me, vai, safada. Gê-me, vai. Tá acabando, falta 20, caralho. Eu quero... Caralho, o Hunter com 9. O Hunter com 9. Ai, caralho. É, o Durarara, o primeiro e a última temporada, fica com 9. São as melhorzinhas. Caralho. Não, melhorzinha não. Boa pra caralho. 9. São as melhores, né, da temporada. Só o nome de ganho, irmão. É muito bom. Bac, 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 Bac... Caralho, não chega o 10 nunca. Bacano. 10 tem pouco. Caralho, tem 8, o Renan, a desgraça. O Tarou, o Tarou, o Tarou. Kenchain, eu vi com você também. Ah, não, vai tomar no comigo, o Taitis com 10, você vai estar louco. Qual o problema? Porra. Que isso? Merecido. É anime de meia calça. Merecido. Ah, mano, você também, cara. É que nada, meia calça. Ô, mano, pelo amor de Deus. Ué, qual o problema? Você tem as duas, caralho. É a temporada em ova. No top 10. Eu vi. A temporada em ova. No top 10, o cara tá falando de meia calça. Tem o quê? Anime de coelhinha. A pala tá bom, calma. A pala tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou dar 10, eu vou dar 10. Com 10, cara. É verdade, é verdade. Tá certo? Por exemplo, ó. Se tem uma anime que tem o quê? Ô, isso é bullying, tá? Você sempre para com isso. O Florego ficou até quieto. O Davi não passou isso na minha mão. Aí o Defi vem e fica fazendo bullying na live. O Davi fica falando que eu fazia bullying com o Davi porque eu não falava coelha. Isso não é bullying. Isso não é bullying. Eu só... Não imagina. Eu só resolvi aceitar a sua filosofia mais sábia. Você sabe que o Igor não... Eu prefiro ter paz do que razão. Apenas isso. Mas meu pai fala que algum dia alguma mãe de algum inscrito vai me processar, irmão. Então, porra. O Igor, já que... Essa parte podente... Vale 10, cara? Eu tirei o Sérgio. Ah, ali. Davi pelo bestial só. Já era. Não, mas e o Sasag é... Também. É só se for ver lá na opening. Mas isso daí é da... Isso daí não tem Sasag, ó. Isso daí é da opção. Tem, ué. O Erwin avançando lá. Ah, é a frase do Erwin. E você, no Povac, por que você não deu 10 pro Guren, cara? Ah, no... Eu gostei muito da primeira parte. Era 10. A primeira parte eu gostei demais. Na segunda foi o 9. E na segunda deu uma decepcionada muito pelo Rocio. Eu não gostei dele, como ele ficou na segunda temporada. Ah, você fala de Gurenaghan. Eu prefiro a sua vida. Acho que só isso, basicamente. O Rocio, ele estragou demais. Mas não tinha nada a ver com aquela cena da Alia no final também, lá. O casamento. O problema é que eu fui muito rigoroso, cara. Mas de resto... Eu acho que foi bom. Eu acho que ficou legal. Virou lá, diz que o anime é escorrer. É o anime de meia calça, irmão. Assista. Foi bom, Correia. Por favor, não faça o negócio. Eles acabaram lembrando daquela parada do passado do Rocio. Eu achei da hora. O cara é que meio que ele acabou não esquecendo daquele passado, daquele jeito pragmático e que a cultura dele levava com os humanos. É verdade, é verdade. Tá bom, Igor. Eu prefiro a segunda parte do que a primeira. Só que essa é uma coisa preferencial dos temas que acabaram sendo abordados. Puta, é mesmo. Tá certo, Igor. Bora pro canto. Viu, caralho. O Sorayor é muito bom. O Sorayor é muito bonito, velho. É muito bom também. Eu chorei o horror daquela cena lá do Black Cop. O último episódio não dá. Foi essa cena que eu vi no TikTok, ela apertando uma tecla e começando a chorar, né? Só isso que eu não lembro que tem na tecla. Sim, mas aí foi um puta spoiler. É, não vou dar spoiler. Não, pô, mas eu não sei, né? Aí eu falei, porra, a gente tem que dar uma chance, velho. Mano, é muito bom, é muito bom, velho. É um calmo, cara. Mas é muito bom, cara. Todo mundo gosta, até Igoy, Alê, todo mundo gosta, porra. É, mas eu não... É, sim. Todo mundo gosta, porra. Eu sinto que o Igoy gosta. Eu acho bom, só que eu não acho que vale 10. Vem, defabricado, hein? Um 98, né, Igor? Um 98, né? Deixa, não é possível, velho. Não, sete. Não, vai deita, velho. Cara, quando eu assisti isso daí, eu nem conhecia Igoy, cara. Então, mais um 7, 8, dá pra dar? Um 7, 8. Eu dei um 8, só que eu acho que vale 10. Aí, tá bom, falei, é bom. Porra, mas é Madhouse, cara. Agora eu não vou saber, ó. Não, eu também não dei 10, porra. Eu acho muito bom, porra. É o Madhouse, né, cara? É a Madhouse de que ano? De que ano, Soraya? 2018. Caralho, por que foi pra Overlord o Madhouse depois disso? Nesse inferno. Não sei, né? Kizu... Kizu tem mais por cima. É o melhor filme. O anime ficou muito famoso. Cadê o anime do coelho que você falou, Igor? Ficou por causa do Guto, porra. Ah. Cadê o anime do coelho que você falou que eu não vi? O anime do quê? É, o Igor falou, tem o anime do coelho. O anime do coelho, pelo menos. É, você reclama lá do Miro Tides e você tem Bunny Girl no top. Verdade, verdade. Ah, tá. Você tá falando de mim. Ah, agora eu pensei que era no... Tá bom, Igor. Tá bom, ok. É isso. Perfect. Perfect e Full Metal, tá certo. Será que tá um interessante recente também? Full Metal. Odefi, odefi. Você tem quantos 10? Que vale um 8. Mas gosta de mundo do Gatari, hein? 11, 10. Tá de boa. Mas gosta de mundo do Gatari? Ele tem menos que eu. 10, eu tenho um monte de 10. Acho que um... É compreendível, mas eu não daria essa. Uma nota toda, pra essas obras. Também, ó. Como... Ah, sei. Xinga aí, Difi. Xinga aí, quero bater uma. Eu comecei a ver anime mais pro ano passado. Tem um monte de obra aí que eu não vi. Tipo, Stains Gate eu não vi ainda. É verdade. E, tipo, muitas que são bem famosas aí que eu não cheguei a ver. Gintama eu não vi também, nenhum. O grande... Cadê? Você tá vendo? Nossa, tá vendo. Aí, como... Aí, como... Já, tipo, eu já coloquei as notas aí. Tô mandando. 7, 8, 3, 3... 6, 9... Isso tá meio alto ainda, pra Sony Boy. Pode ir pra o mesmo. Fala isso não, fala isso não. Fala isso não. Aguenta a nota. 3, 2... Pra evitar discussão. Taguei que tá muito bom. Tô gostando. Meu, Léo, 8, porra. Tá gostando. tá achando bem legalzinho o último episódio foi muito bom é uma merda, não cai na cilada de assistir a Atiopeia 11 foge, é cilada correia a verso mete o louco correia a verso mete o louco é desgraçado é uma dessas porra desse suor de Atiopeia da vida e fala pra não assistir Stankate deve ser um índole da vida também obrigado Lucas, tamo junto meu mano, olha pelos 5 meses é nóis Lucas VRAW são 4 isso é legalzinho é o do porco falou aí, valeu muito obrigado a todos no vídeo a gente tá acabando aqui o jogando se inscreva no canal, dá seu like ativa o sininho, tamo junto com a família isso é bullying, tchau lembrando que amanhã tem a madrugada muito louca esse vídeo já vai lançar depois esse vídeo é depois da madrugada bom, 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 um baste que já tô treinado, tá bom? cumprir a correntinha, 60 conto amanhã é 4 eu não sei se inscreva no coração abenço